Olá gente, muito boa tarde. E o Ação Imediata agora chega ao último bloco. E vamos lá para a reclamação do povo, né? Bom, agora, mais uma vez, adivinha. Qual a reclamação agora? Hã? Udai, 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 Udai. Udai fez um buraco em frente à sua casa. Se não bastasse, além de deixar um, fizeram mais um. Não contente com um, fizeram dois. E aí, quando Udai vai mudar, o sistema de buracos abrir e não fechar. Será que isso aí é moda? Se pegue, hein, meu amigo? Bota na tela. O local está sinalizado com galhos de árvores, madeira e outros materiais. A ideia foi de um morador da Avenida 46, no Jardim Primavera. Esse buraco está bem em frente à sua casa. Há aproximadamente 15 dias atrás, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro esteve no local, informando que um cano estava com problemas. Abriram o buraco para solucionar o vazamento na rua. Mas até agora, ninguém voltou para fechar. Essa rua é muito movimentada, tem muito fluxo de moto, o pessoal do Senai vem de bicicleta. Então a gente viu o buraco aí, o menino quase caiu. Falei, eu vou sinalizar, porque às vezes pode acabar matando uma pessoa um buraco desse. Marcos ligou no DAE para saber sobre a finalização da obra, mas não informaram nenhum prazo. Eles falaram que tem uma lista grande de buracos para tampar e a hora que chegar a nossa vez, eles vêm e tampam. Se chover, o trabalho deles para, então não tem um prazo certo para vir. Oi, Celência, se o senhor percebeu, hein, não? É, tem um, é, o negócio aqui é o seguinte, ó. O DAE confessa o crime. Ele deixa uma lista de buracos. Ele sabe que tem tantos, 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 que você tem que entrar na lista. Olha, a hora que chegar a sua vez, você fala, fica quieto, deita lá. Bom, e o buraco aqui, buraco lá, buraco ali, buraco pra lá, buraco pra cá, abre pra lá e não fecha aqui. É uma lista. Você viu o que ele falou? Ele foi ao DAE, reclamou, o DAE disse que não pode fazer nada, bota na lista, vai pro meio dos outros buracos. A hora que der, eu fecho o seu buraco. Tem outros na frente. Tem buraco pequeno, tem buraco grande, é o buraco do DAE. Como é que tá o seu buraco? Olha que coisa! É o DAE, rapaz. Excelência, o próprio DAE entregou a prova do crime, uma lista de buraco, entra, espera, não é? Quero dizer que as pessoas com prioridade, quando procuram o judiciário, eles têm resolvido 48 horas. Eles têm três alternativas pra esperar a resposta. Mas eu tenho tido aí, muitas pessoas que conversam com a gente, eles vão até lá e a coisa resolve. Então, chega no DAE, não deu nada, vai pra lá e soca a lenha. Eu acho que vale a pena, você paga pra isso. E agora eu quero falar pra você daquele homem que está desaparecido há quase 80 dias. Isso é um mistério, gente. Isso é coisa de maluco. O Daniel de Souza Cabral, de 33 anos. Você lembra dele, não? A gente olha, viu tanto aqui que parece um rosto conhecido. Desde o último dia 7 de agosto, a equipe do Ação Imediata vem acompanhando esse caso. Então, gente, quem tiver qualquer informação, ajuda a mãe desse rapaz, pelo amor de Deus. Vamos ajudar essa família. Está desesperada à procura de um ente querido. Os telefones são esses, que já estão aparecendo aí na sua tela, tá bom? Anota comigo, agora sim, tá na tela. Anota comigo, ó. 97236251. Também. 97929960. Acho que vou começar a fazer jingle, né? Vou repetir pra você anotar, ó. 97236251. Ou ainda, 97929960. Pessoal do Márcio, não vão gostar não, que pra isso eu cobro mais. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o Daniel de Souza, por gentileza, Daniel de Souza Cabral. Entre em contato com a família. Ou aqui, ou fora. Dê uma pista, por favor. Gente, tá aí o fato lamentável, esse jovem que já desapareceu há tantos dias. E nós estamos tentando realmente aí uma pista, uma informação com os familiares. E nós não conseguimos nada até o momento. A mãe tá desesperada. Mas não liga para dar trote, por gentileza. O Ação Imediata é um programa que está sendo apresentado pela sua TV Claré, a emissora da Rede Brasil, de segunda a sexta-feira, no horário de meia-dia e meia. Este é o nosso novo horário neste final de ano, ok? Então, sempre com você a partir de meia-dia e meia. E o nosso programa, ele vai chegando ao final. Não há mais tempo. Bota a hora na tela para o Antônio Carlos aqui, por favor. Olha lá. Nós estamos a 1h07, 1h07 agora. É isso? 1h07? Está na hora? Vamos embora. A poleira vem aí com as suas informações. Eu estou encerrando o nosso Ação Imediata de hoje. Amanhã, quarta-feira, ao meio de meia, em ponto, mais um edição do nosso programa. Uma ótima tarde. Obrigado a toda a nossa equipe. Para você, uma excelente tarde de terça-feira. Aproveite bastante. Um carinho grande para você. Um beijo no coração de todas e todos. E a gente volta amanhã, meio de meia. Tchau, gente.